Boviso Título As Aventuras do Bob Zoom Bob desenha no chão E foi assim que eu vi um trevinho dentro da casa Uau, Bob Zoom! E vi quando a mãe do Hugo saiu para colher maçãs Que demais! Sabe o que isso significa, pessoal? Que vai ter aquele cheirinho gostoso de torta de maçã mais tarde Não, Alex! Que podemos entrar na casa dentro da cesta de maçãs Isso mesmo, Lola! Cesta com maçãs ao lado de pernas com saia e sapatilhas rosa Lola pula na cesta Zigue-zague e pulam Bob salta Yeah! Alex cai de ponta cabeça na cesta Zipe-zipe Tudo certo aí na base, Eva? Câmbio! Sim, turma! Tô pronta se precisar correr e distrair a mãe do Hugo Câmbio! Desligo! Ótimo! Por quê? Uau! O que foi isso? Oh! Oh, não! Terremoto! Corram para as colinas! Alex e Vagalumes primeiro! Não! Não é terremoto! É a cesta que está virando! A cesta está virando? Turma! Hora de correr! Porque vamos rolar junto com as maçãs! As pernas esbarram na cesta que vira As maçãs rolam atrás de Bob e os amigos Alex é atropelado por uma maçã O Trevinho! Lá está ele! Bob corre na direção do Trevinho desviando das maçãs Tá todo mundo bem? Um, dois, três... Espera! Tá faltando gente! Zip-zip! Será que sou eu? Zig-zague estão parados e abraçados Zig-zague! Turma! Hora da ação! No Clube de Aventuras, ninguém fica pra trás! Vamos! Eu defendo a gente! Bob corre no meio das maçãs! Alex voa! Vamos! Toma isso! Isso! Alex soca as maçãs! Bob chega até Zig-zague! Clube de Aventuras ao resgate! Eva e Lola se aproximam no monociclo! Alguém quer uma carona? A Lola me chamou pelo Ok-Tok e vim correndo! Bob entrega Zig-zague para Lola! Elas partem! Uau! Foi a aventura mais eletrizante de todas! Podem soltar, amiguinhos! Ei! O que é isso? A gente viu um Trevinho no chão! E ficamos juntinhos protegendo ele! Uau! Meninos! Que corajosos! Aliás, todos nós fomos corajosos hoje! Tudo está bem quando acaba bem! E juntos! Um por todos! E todos por um! Eles se abraçam! Bob coloca um Trevinho no jardim! O tempo passa! Assim depressa! Está na hora de pensar! Sai do caminho Pra ver o mundo Bater as linhas de voar Você está sempre Aqui comigo Juntos em todo lugar E como é bom Ser seu amigo E com você poder brincar Mas eu preciso andar sozinho A independência conquistar Pra escolar nosso mundinho E nas aventuras viajar Eu vou voltar Bem diferente Depois o mundo enfrentar Mas para o chão Independente Com muita história pra contar Eu vou voltar Bem diferente Depois o mundo enfrentar Mais corajoso Independente Com muita história pra contar O tempo passa Assim depressa Está na hora de pensar Sai do caminho Pra ver o mundo Bater as linhas de voar Você está sempre Você está sempre Aqui comigo Juntos em todo lugar E como é bom Ser seu amigo E com você poder brincar Mas eu preciso andar sozinho A independência conquistar Pra escolar nosso mundinho E nas aventuras viajar Eu vou voltar Bem diferente Depois o mundo enfrentar Mas para o chão Independente Com muita história pra contar Créditos finais Roteiro de áudio e descrição Vanessa Delfino Consultoria especializada Lucas Borba Locução Giancarlo Marquezine Conteúdo de acessibilidade Etc. Filmes Logo da Alopra E da S-Business Outro Legenda Adriana itous Amongst И Atro